Bem-vindos à minha TBR para o Book Bingo Leituras ao Sol e vocês vão perder a minha primeira gravação que eu fiz desta TBR porque eu entretanto andei a brincar com a TBR e como acontece em tão pouco tempo entre gravar e até já tinha posto no YouTube programado para sair no dia em que vocês vão ver esta, este vídeo aliás, mas depois havia três categorias que eu não tinha conseguido arranjar livros entretanto, já arranjei e por isso mesmo vou regravar e houve também algumas categorias que quis pôr mais do que um livro porque eu gosto de ter hipóteses, não gosto de estar singida apenas um livro e então queria partilhar também com vocês e ponho aqui uma listinha com todos os livros portanto, os que estão na primeira fila são os livros, se existem segunda, terceira e quarta categoria significa que eu tenho quatro hipóteses para fazer aquele desafio. Se ainda não sabem o que é o Book Bingo Leituras ao Sol, eu vou deixar o link das pessoas que criaram, portanto, a Isa do canal e blog Mil Histórias e a Tita do canal e blog O Prazer das Coisas e também a página barra grupo no Goodreads onde este desafio também está a acontecer e onde vocês podem ver a imagem do cartão do Bingo. Como eu tinha dito no meu outro vídeo, que vocês não vão ver, que eu ano passado parti bem no primeira edição do Book Bingo Leituras ao Sol, fiz Bingo, com algum tempo de sobra, mas que este ano eu não tenho nenhum objetivo específico. O ano passado tinha o objetivo de fazer Bingo e este ano não tenho o objetivo de fazer uma linha, seja na horizontal, na vertical ou na diagonal. Eu esqueço-me sempre das de diagonais, mas isso agora não interessa nada. Número 1. Ler um livro que tenha sido lançado no ano em que nasceste e eu não tenho dificuldade, ao contrário de muitas outras pessoas, não tenho dificuldade em arranjar livros do meu ano, nem dos anos das outras pessoas que quero ler. Eu gosto de livros antigos. Ora, o meu ano é o belíssimo ano de 89 e como eu já estou a fazer aquele projeto da Miuda Geek, de ler livros com a nossa idade. Eu não me recordo qual foi o nome que ela deu ao projeto. No meu caso, o minhas hashtags é ler livros com 29 anos e eu já estou, neste momento estou a ler dois. Estou a ler o Breathing Lessons da Ann Tyler, mas que eu não vou contar para o Bingo porque eu já comecei a ler o livro, já nem sei quando, mas foi este ano e por isso mesmo não vou contar com esse. E outro livro que eu também já estou a meio, que também é de 89, que é o Treason of Isengard, que eu também não vos posso mostrar porque eles estão a servir de pilha na câmera, que é um daqueles livros do Christopher Tolkien que eu estou a ler sobre a história da Terra-média. Agora, se eu me recordar, vou deixar o link para o vídeo do livro com 29 anos que eu fiz, em que eu tenho vários livros de 89 que eu gostava de ler. Portanto, um deles que apareceu nesse vídeo é o Remains of the Day, do Kazuo Ishiguro, que ganhou... o que é que ele ganhou? O Booker Prize. Também publicados em 89. Tenho dois livros do Terry Pratchett, que não sei se vou ler para este desafio ou se vou ler para um outro desafio mais à frente, mas depois já vos mostro. Ora, este é o Pyramid, que é Stand Alone, e o Guards of Guards, que é o primeiro que fala sobre os guardas de Ankh-Morpork. Ankh-Morpork. Eu nunca consigo dizer o nome desta cidade, que é uma cidade... é no Discworld. Ambos os livros são da série Discworld. Número 2. Ler um livro cujo título tem as letras que componham a palavra mar. E, por isso, eu escolhi ler mais um livro da série Quantos Maravilhosos Europeus, do Francisco Vaz da Silva. E é Matadores de Dragão, Princesas Resgatadas. E, só na primeira palavra, em Matadores, tenho logo as três letras para mar. E... é uma ótima desculpa para continuar a ler mais Francisco Vaz da Silva. 3. Ler um livro de um autor português. Também tenho duas hipóteses. Porque eu acho que uma delas pode ser considerada batota, porque o livro... Os textos não são propriamente deles. É uma recolha, e por isso mesmo eu acho que pode ser batota. Que seria o... Abel e o Monstro, Contos de Encantamento. Também do Francisco Vaz da Silva. Mas lá está. Isto são recolhas. São emfeitas e não sei o quê. Mas, pronto, os contos em si não foram escritos pelo Francisco Vaz da Silva. Foram traduzidos. Portanto, a minha outra hipótese é ler um livro de um autor favorito. Português. Contemporâneo. Que é o David Soares. O livro que eu tenho aqui é Batalha, que é um dos livros mais conhecidos dele. Não sei se para cá se ele ganhou alguma coisa com... Algum brémio. Com este livro. Este livro é ilustrado. Eu mostrei-vos... Uma ilustração quando... No outro meu vídeo. Aqui está. Tenho a ideia que é uma fábula, mas não sei muito mais sobre o livro. E não sei também se é este que eu vou ler do David Soares, porque eu tenho... Tenho mais livros do autor por ler. Esse é o ano passado no BookBinco. Também li um livro do David Soares, mas fui um livro de contos. Mas eu já não tenho mais livros de contos dele. Acho que também não há mais publicados. Portanto, agora tem a altura de começar a ler os romances. E este é o mais curtinho que eu tenho. Portanto, talvez vai ser este que eu vou ler. 4, um livro do autor que tem as tuas iniciais. Ora, eu tinha a hipótese de usar 4 iniciais diferentes. Podia escolher um A, um M, um O ou um F. E as combinações não eram muito fáceis. Mas, eu assim que me decidi por esta combinação, até tinha a hipótese de 2 a 2. 2 a 3 autores? Pelo menos 2. Portanto, eu escolhi A e M. E por isso mesmo vou ler Arthur Machen. O livro é O Grande Deus Pã. Comprar livros na Feira do Livro. E lê-los logo a seguir. Também queria ter escolhido o Alan Moore. Ah, e sim, A e M, porque o meu primeiro nome é Ana. Mas ninguém me conhece por Ana. E eu às vezes até me esqueço que sou Ana, portanto. 5, um livro escrito por uma mulher. Dois livros que estão na minha tibiar para o ano. E por acaso, são os dois romances históricos. Um deles fazia parte da minha tibiar de junho. Que também se não lerem em junho, leem em julho. Não há problema. É o The Essex Serpent, da Sarah Perry. Que eu quero muito ler este ano, porque vai sair outro livro dela. E eu não vou comprar o outro livro enquanto não souber se gosto da escrita da autora. E esta é só das capas mais bonitas de sempre. A outra capa também é bonita, do próximo livro. É A Musa, da Jessie Burton. Este livro foi-me oferecido pela Elsa. E eu também já li desta autora O Miniaturista. Que eu gostei, mas tenho a ideia que este livro vai ser ligeiramente diferente. E esta capa é absolutamente formal. Estes romances históricos estão a primorar as capas. 6, um livro silly. E muitas vezes eu não sei se os livros vão ser sillies até os ler. Mas eu tenho a certeza que estes dois que eu escolhi são bastante sillies e têm bastante piada. E por isso mesmo é um destes livros que eu vou ler para esta categoria. E é um dos livros que eu já vos tinha mostrado. São os dois livros do Terry Pratchett ou o Guards, Guards ou o Pyramids. Não sei qual deles é que vai ser mais silly. Guards, Guards promete ser bastante silly. Entre a burocracia de soldados a proteger uma cidade. e Pyramids, um livro que nós temos uma personagem que está a treinar para ser assassino e de repente tem que regressar a casa e tornar-se qualquer coisa relacionada com os pirâmides porque a família dele é dona daquela altura, daquela altura, daquela zona. Não sei, mas promete ser muito interessante. Portanto, e estas capas, estas capas são sempre muito silly. E só isso já dá a ideia. O tom dos livros. Eu também quando fiz o outro TBR, coloquei alguns livros que eram graphic novels e banda desenhada mas na altura ainda não tinha perguntado se podia ser. Entretanto, elas já me responderam que podia ser. Ainda bem. Porque para a próxima categoria eu escolhi uma grande graphic novel. 7. Um livro com apenas uma palavra no título e eu escolhi o Blankets do Craig Thompson porque Blankets é vida. Esta graphic novel é uma das minhas preferidas. Eu comprei-lhe finalmente o ano passado, mas eu já a tinha lido. Portanto, eu acho que é uma ótima oportunidade para ler em formato físico e para apreciar os desenhos do Craig Thompson. Obviamente que eu já sei a história, vai ser uma releitura, mas é uma coisa que eu quero bastante fazer e encaixa perfeitamente nesta categoria. 8. Um livro que leste quando eras jovem e gostaste muito. Um livro que não é muito falado, no geral, que eu lembro-me de ter lido o primeiro e o segundo livro, que são os que eu tenho e depois nunca mais vi estes livros à venda e só há uns tempos descobri que era uma série que tinha mais livros e que os livros existem em inglês, pelo menos 5 ou 6 livros. A série é Artemis Fowl de Eowyn Colfer que até há bem pouquíssimo tempo eu ia jurar que era uma mulher, mas não, é um homem. Este livro é um livro middle grade, ou seja, um livro infanto ou juvenil e nós temos uma personagem que é o Artemis Fowl, que é extremamente inteligente, tem 12 anos e vai se meter em sarilhos com as vagas. É um livro de fantasia, aqui atrás até diz que é um rival à altura do Harry Potter. Maybe, especialmente se formos comparar ao primeiro e segundo livro, que é mais aventuras, depois o tom do Harry Potter também muda. Este não sei como é que é. E existe também uma adaptação cinematográfica, eu acho que é do primeiro livro, mas que eu nunca vi. Mas pronto, o que eu quero ler, ou aliás, o que eu quero reler é o livro e decidi-se se quero continuar a ler esta série e finalmente saber o que é que acontece. Porque eu tenho a ideia que pelo menos este livro acaba num cliffhanger. 9. Um livro que se passe no verão. E este eu tive imensa, imensa dificuldade em arranjar um livro que se passasse no verão porque eu não tomo atenção nenhuma. Se os livros são no inverno, se os livros são no verão, eu leio os livros quando me apetece. E não estou à procura de dizer, ah, este é mais isto, isto passa-se aqui ou passa-se a colher. Depois, entretanto, depois de pensar e depois de pesquisar, descobri que tenho ali um livro, por acaso, da Nora Roberts, que poderia ser, mas como é uma releitura, eu não queria ter essa opção, mas se me apetecer ler este livro, será eu que o livro que eu vou ler. Eu não vou buscá-lo porque ele está mesmo no final da história para ler. O livro seria o Chasing Fire, que basicamente fala sobre, portanto, é um romance, obviamente, e depois as personagens são ambos bombeiros especializados, e, portanto, é que fala muito sobre fogos e sobre o verão na Califórnia, acho que é na Califórnia, não tenho certeza, mas, portanto, não interessa. Seria, essa seria uma hipótese, a outra hipótese que eu descobri, que isso passa no verão, foi um livro que eu recebi há pouco tempo, que é Um Quarto com Vista, do Edward Morgan Forster, aliás, fiz o unboxing desse livro, num dos últimos diários de leituras, que foi a Viviana que me deu, e é um livro que eu quero ler, tenho curiosidade, não estava a contar, leu-lo já, mas, pronto, não faz mal, não há problema nenhum. 10. Um livro com o número no título, Only One Life, da Sarah Bladel, que é um policial. Ora, este, deixa-me fazer conta este cabeça. Este livro é o terceiro desta série, se contarmos a série na língua original, se contarmos a série em inglês, é o segundo livro publicado, e se estivermos a fazer as contas com aquilo que está publicado em perdão, este livro não está publicado. Pronto, esclarecidos? Eu também. Eu li o primeiro, que foi o primeiro que está publicado em inglês, que é o Blue Blood, e agora vou ler o Only One Life. 11. Um livro de não-ficção, o Big Magic, da Elizabeth Gilbert. A Elizabeth Gilbert escreveu o Eat, Pray, Love, que está adaptado para cinema. Por acaso, o Eat, Pray, Love, não sei se é ficção ou não-ficção, mas este, o Big Magic, é de não-ficção, e está relacionado com medo e criatividade, e só tenho ouvido coisas boas sobre este livro, por isso mesmo é que eu comprei, e existe traduzida em português. eu tenho esta edição de bolso em inglês. Podia ter posto outros livros de não-ficção, mas vamos começar com este, e depois logo se vê se mudo para outra coisa ou não. 12. Um livro que compraste pela capa, e eu não queria que este vídeo ficasse muito longo, mas já percebi que vai ficar muito longo. Bem, não interessa. Vai ficar mais longo do que a outra TBR que eu tinha feito. Um livro que eu comprei pela capa, o Hair, do Seven Waters, o herdeiro de Seven Waters, da Juliette Marillian, que é o quarto livro da série Seven Waters. Porquê é que eu comprei este livro pela capa? É muito simples, porque eu detestava, e detesto, apesar de ser uma palavra muito forte é mesmo isso, a capa portuguesa, depois quando comprei o livro em segunda mão, eu tentei comprar o livro em segunda mão, veio com uma capa igual. Eu detestei a capa, e depois decidi que, ok, eu vou comprar isto nestas edições de bolso, e que se dane, porque eu gosto muito mais desta capa. E pronto, e gosto, e faz pandan com os outros dois livros a seguir. Portanto, ah, e este livro também eu vou lê-lo no próximo mês, sim, próximo mês, porque é o próximo livro da leitura, do meu projeto de leitura de Seven Waters. Portanto, adequa-se perfeitamente a isto, e como tem esta história fantástica à volta da capa, acho que é o livro ideal para este desafio. 13, um livro que... de um prémio literário estrangeiro. Ora, eu tinha posto dois livros que eu tenho dúvidas. Portanto, um deles era esta graphic novel, Batman, uma história verdadeira, do Paul Dini e Eduardo Rizzo, que eu tinha quase toda a certeza que ele ganha imensos prémios estrangeiros, mas não fui pesquisar, e por isso mesmo depois fiquei na dúvida. Uma outra hipótese seria o American Pastoral, do Philip Roth, que eu comprei o ano passado também para o Bookming, mas depois não o li. E este eu não tenho a certeza se foi este que ganhou, ou se foi uma outra da trilogia. Eu acho que foi... como é que se chama? A mancha humana, a mancha qualquer coisa, que ganhou o prémio. Portanto, não fazia muito sentido, não faz muito sentido para este desafio. E depois, um livro que me dava por fazer outro desafio, que eu acho que me esqueci de dizer há bocado, é o Carrying Comfort, do Dan Simmons. Portanto, este ganhou o... Bram Soaker Award, dos anos 1990, e foi um livro publicado em 1939, portanto, posso ler tanto para ler um livro do meu ano, como para este desafio. Não pode contar aí para os dois, porque cada livro conta para apenas uma categoria. Tenho que mencionar isso. Mas os links onde eu vou deixar estão as regras todas sobre isso. Depois, um livro escrito por uma celebridade. How to be a Woman, da Caitlin Moran. Nós cá não conhecemos muito bem quem é a Caitlin Moran, mas no Reino Unido ela até é... É uma celebridade. Este livro é... de humor barra feminista barra ficção barra não ficção. É muita coisa. E eu tenho curiosidade com algumas coisas dela, ela tem um sentido de humor interessante. Uma outra hipótese, eu acho que este não conta, mas também não era uma má ideia, era este livro, que é Marilyn Monroe, A Última Sessão. Só que este livro é mais sobre uma celebridade do que de uma celebridade. Por isso, eu acho que seria um bocadinho de batota. Este livro foi-me oferecido pelo Google do canal Aprendiz Leitor. E... Não sei. Era interessante ler qualquer um deles. Depois, 15. Ler um livro que tenha sido publicado há mais de 10 anos. A minha primeira ideia foi colocar um livro que eu já estava na minha TBR, que é o The Woman in White, de Wilkie Collins, que é muito mais velho do que 10 anos. Este livro é da época vitoriana, portanto, há dois séculos atrás. Três séculos atrás. You're old. Mas depois também fui ver livros que tivessem 11 anos, mas que tivessem nas minhas estantes. E descobri mais três livros, que podiam ser uma hipótese, que são livros que eu gostava de ler. Um deles é o The Subtle Knife, do Philip Pullman. O segundo livro da série His Dark Materials. Eu não sei como é o nome da série em português. Estas capas são lindas. E eu li o primeiro livro há mil anos atrás. Já o reli, entretanto, mas depois nunca continuei com a série. E a pilha agora queria ter caído toda, mas não caiu. E está na altura de voltar ao Philip Pullman. E... Este ano. Este ano não. O ano passado. O ano passado ele lançou um livro que eu gostava de ler, que faz parte deste mundo, mas eu acho que só faz sentido se eu ler a trilogia primeiro. Portanto, esta é uma das hipóteses, com livros com... com mais de 10 anos. Este livro tem 11 anos. Outro livro seria o The God of Small Things, da Arundhati Roy. Qualquer coisa assim. Isto, por acaso, também dava para... para livros que ganharam um prémio... um prémio estrangeiro. porque ele é o winner do Booker Prize. Não sei de que ano. Este livro também tem 11 anos. E... é um livro que eu comprei o ano passado, final do ano passado. E que eu quero muito ler. Tenho muita curiosidade. Isto foi mais ou menos na altura em que saiu o outro livro desta autora, o novo livro, que eu não sei o quê da velocidade. Que eu também tenho curiosidade em ler, mas, obviamente, quero ler primeiro este mais antigo. Um outro livro que também dá para esta categoria é o American Pastoral do Philip Roth. Sim, eu quero mesmo ler este livro. E... porque eu acho que eu tenho que ler. Enfim... Por último, um livro de um prémio literário português. Eu, ao início, não tinha nada, nem nenhuma ideia para esta categoria, porque eu não costumo... já não costumo prestar atenção a prémios literários portugueses, infelizmente. Aliás, me podem ver pela minha TBR no parto dos livros que são em inglês ou são de autores estrangeiros mas eu não gosto... no geral não gosto muito daquilo que está a ser publicado em Portugal. Também não conheço... Confesso que não conheço muito nem exploro muito aquilo que me chama a atenção com coisas mais antigas e de autores estrangeiros. Mas, eu tive que ir buscar um autor que eu não leio há... Nem sei... Há mais de 10 anos. Há mais de 10 anos. E... Tinha duas hipóteses. Podia ir pegar no José Luís Peixoto. Não apetece ler os livros dele. Tenho bastantes livros dele. Muito antigos. Praticamente todos li os dele. E depois pensei em pegar em Gonçalo M. Tavares. E então escolhi um livro com que ele ganhou o prémio Brinquinho da Fonseca. que é... Este prémio é da Fundação Carlos de Gulbenkian e do Jornal Express. Ou pelo menos daquela edição era. E vou ler... Ou melhor, vou reler O Senhor Valéry do Gonçalo M. Tavares. E este livro faz parte de uma... É o primeiro livro de uma coleção que se chama O Bairro. E o cuidado destes livros. Porque estes livros podem ser para crianças ou para adultos. À medida que a pessoa vai crescendo o nível de complexidade que esta personagem tem também vai... Pronto, também vai se desenvolvendo. O português não me está a saliar agora. E eu lembro-me de ter lido O Senhor Valéry e os outros dois livros a seguir que são aqueles que eu tenho que não tenho muitos. Infelizmente na altura não continuei. Estes livros já nem se conseguem encontrar. Estes livros eram da caminho. capa dura e isto é a assinatura do autor. Como podem ver 05. Sim, eu tenho este livro desde 2005. Tenho vários livros do autor que foram assinados nessa altura. Que idade é que eu tinha em 2005? Eu tinha 16 anos e eu lia Gonçala-me Tavares. E tive a sorte de ter vindo cá a Torres nessa altura numa livraria que era bastante pequena portanto era eu mais de 3 ou 4 pessoas a receber os autógrafos portanto estive quase a falar com o autor one to one que é uma experiência espetacular especialmente quando a pessoa gosta dos autores é daquelas experiências que não vão voltar a repetir-se infelizmente quando veio cá o José Luís Peixoto nesse dia estava de bante no entanto também tenho uma série de livros autografados por ele mas estes são mais especiais exatamente por ter testado a conversa com o autor acho que é uma última altura para reler este livro com outros olhos porque já não o faço há muito tempo esta é a minha TBR eu peço desculpa pela enormidade do tamanho do vídeo e eu vou falar mais um bocadinho só para estender ainda mais só para chatear porque eu realmente tinha gravado acrescentei mais alguns livros deste é que era interessante mostrar-vos a TBR mais completa já leram algum destes livros vão participar na BookBingo Leituras ao Sol vão vão fazer uma linha vão fazer Bingo têm algum destes livros que gostavam de ler em conjunto conhecem estes autores recomendam algum destes livros por onde é que eu devo começar ou começar todos de uma vez e pronto ou então tirar o calhas não sei digam-me nos comentários e até ao próximo vídeo